Oi gente, bom dia, boa tarde, hoje quem vem me assistindo, a gente tem mais um vídeo pra passar pra vocês Gente, eu vou ensinar vocês a como fazer a tapioca na medida certa, certa, na medida certa Ó gente, a tapioca ela engorda, ela emagrece, você trabalhar, viu, fazer uma reeducação alimentar Comendo tapioca ela emagrece, só gente que tem que ter o tanto certo, né, nem todo mundo sabe fazer a tapioca Acho que, por exemplo, né, uma tapioca com 5 colheres de massa, né, ela fica perfeita no café da manhã E se você botar 10 colheres de massa, o dobro, ela vai ficar quase do mesmo tamanho, de 5 Só gente, que é o volume dobrado, aí você come, fica na mesma coisa, só que você ingeriu muita massa, gente, muita massa Ela não tem glúten, né, não vou dizer que ela engorde mais Gente, pra emagrecer mesmo, né, tem que pôr o limite, né, no que a gente come Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o tanto que é 5, 5 colheres, uma tapioca com 5 colheres de massa, gente Tá, aqui vocês veem, ó, aqui a colher assim, né, dá pra ver, tá aí Uma colher, não é? Duas Três Quatro E cinco Vocês estão vendo, ó Cinco 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 Colherzinhas de massa, ó, o que que vai dar Essa minha massa, gente, ela tá Já tá pronta Eu já, eu aprontei ela, só pra Ensinar vocês a medida, tá bom? Ela tem o coco, certo? Muito bom Ó, se você fizer uma tapioca com coco, gente Fica delícia, porque Também o coco não engorda, né, gente? A não sei como, é demais também Olha aí Certo? É bom que você faça com uma coisinha assim, né? Pra acertar aqui os cantinhos, pra ela ficar bem feitinha. Aí, ó, você vai ver que as chapéucas vão ficar do mesmo tamanho. Só que a outra, a de 5, vai ficar bem grossona. E você não vai perceber. E muitas vezes você come massa demais. Aí diz que a tapioca não emagrece. Você come a tapioca e não emagrece, sim. Mas tem que ter o tanto certo, amor, viu? Tá vendo? Vou colocar aqui o fogo. E vou fazer a outra pra vocês. Gente, eu vou botar essa minha frigideira pra esquentar, ok? Se não fizer assim, gente, a tapioca grusa. Essa é a outra porque ela é aquela frigideira, né? Inveje de serão, que ela não gruda só. Enquanto isso, ó, vai ficar pronto aqui. E eu vou já medindo aqui, pra vocês verem. Né? Vamos lá. Uma colher de goma, duas colheres de goma, 3, 4, 5, né? O tapioca daqui, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco também, ó. Isso aqui parece ser pouco, né, gente? Mas não é tão pouco. Isso aqui, ó, tem 10 colheres. 10, viu, gente? Isso aqui pode fazer diferença no nosso organismo, não é? Porque pra enagrecer, a gente tem que ter as quantidades certas de alimento. Você não pode ficar, né, esvanjando, comendo demais. Certo? E aí eu vou ver se a minha frigideira já tá... Já tá boa. Ó, gente, ela já tá boa, certo? Tá quentinha. Porque se você não botar nela quente, ela pode grudar a tapioca, viu? E aí, gente, ó, nem tem tanta diferença da outra, né? Fazendo a tapioquinha aqui, normal, né? Só dar essa colherzinha de goma, né, gente? Isso aqui, ó, a gente pega um chifinho de café no estante, come, né? Pode ir crescendo bucho, né, gente? Tá aí, gente, ó. A tapioca dessa não tem tanta diferença, né? Mas isso aí tem 10 colheres de goma aí, né? Então, se você realmente quer emagrecer, gente, o certo é você comer só a metade, tá bom? Do tanto daquela que eu fiz. Eu vou já mostrar aqui pra vocês. Aqui eu sempre tenho amor. A minha menina, gente, ela tem 10 anos. E ela, o peso dela não tá, assim, muito legal, certo? Ela, com 10 anos, gente, ela tá com 50 quilos. Viu? Eu quem queria ter esse peso, né? Eu não consigo ter. E aí, gente, ó. Vou dar uma acertadinha aqui pra eu ficar com aquele monte de caroço nas beiradas. E fica melhor de você virar, certo? Ela vai levar nas beiradinhas assim, um pouco levantada, né? É melhor de virar. Eu vou levar um pouco. Gente, eu acho que essa daqui já acabou. Tá bom, essa daqui. Olha essa, gente. Tá bonitinha, né? Visto? Já acendeu essa luz? Olha aí, gente. Pode até parecer pequena, só, gente, porque ela tá grossinha. Se essa quantidade de bolo, você for colocar em uma tapioca, se for colocar essa quantidade, gente, em uma tapioca, daquela que é bem fininha, não é? Fica enorme. Mas ela foi reduzida o tamanho, mas ela fica grossinha, certo? Tá aí, ó. Viu? Tá aí, ó. Ó, gente. Certo? Tá aí. Tá aí. O jeito que tá essa tapioca, gente, você toma um cafezinho com leite. Certo? Se puder, gente, se você tiver, é o... Não puder usar açúcar, muito bom, gente. Porque o açúcar, vocês já sabem, né? Somente o açúcar cristal, né? Esse açúcar que a gente usa diariamente na casa da gente. Ele é de favorecer para a gente emagrecer, já que certo? Pois é. Olha aqui, gente, outra tapioca. Vamos ver a diferença de uma para a outra. Olha que essa aqui ficou grossa, viu, gente? Ó, bem grossinha, ó. Vocês verem como ela ficou grossinha, ó? Tô com a mão limpa, viu, gente? Já lavei as mãos ali pra... Ó, gente. Vocês estão vendo, né? Diferenciazinha de uma para a outra. Gente, ó. Essa é uma tapioca dessa, meus meninos comem. Os meus dois meninos comem rapidinho. Certo? Tá aí, ó. Certo? O melhor que você pôr uma tapioca menor. Você ingira menos massa, gente. Menos senagoma de tapioca. Porque tem muita gente dizendo que tapioca engorda. Porque faz uma tapioca grande. Muitas vezes enche de queijo, né? Bota queijo. Gente, o queijo com certeza, viu? Mesmo que ele não engorde tanto, mas engorda também. Aí você faz uma tapioca com coco. Sabe por quê, gente? Que ela fica saborosa. O coco dá um sabor ótimo no alimento, certo? Principalmente na tapioca. Ele tem uma combinação ótima, certo? Coco com goma. Ele tem uma ótima combinação. Fica muito gostoso. Então, se uma tapioca assim, com o coco na massa. Gente, você não vai precisar botar nada nela. Nem margarina, nem manteiga, nem nada, gente. Ela vai ficar muito gostosa do jeito que tá aqui. Certo? E aí, gente, o café com leite, né? Vocês estão vendo, ó. Tá vendo essa xícarazinha? Esse que é o certo, né, gente? Essa xícara assim. Tá bom? Ou se não, né? Você usa essa daqui, ó. Tá vendo, gente? Isso aqui é 4 litros. Não é, né, gente? Isso daqui é... Isso aqui é 250 ml. Ô, gente, uma xícara dessa, cheia de café com leite. E ainda uma tapioca dessa, você não vai conseguir emagrecer, não, viu? Muito difícil. A não ser que você faça muito exercício. Ou se não, você come ela 6 da manhã, você vai almoçar 12 horas do dia e não come mais nada. Só bebe água. Não é? Porque sempre tem gente que gosta de ficar com o negócio... Esse negócio de querer emagrecer e ficar... Ai, eu comei só um pedacinho de bolo. Gente, faz diferença sim. A gente acha que não faz, mas faz. Quer emagrecer, ó. Toma essa xiquinha de café com leite pequena. E uma tapioquinha pequena. De preferência, faça como eu fiz, ó. Pega a colherzinha e meça 5 colherzinhas de massa. De goma, certo? E aí tá tudo certo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, gente. E até o próximo vídeo, certo? Esse é o canal Saúde Verde, que tá sempre ajudando aquelas pessoas que querem perder peso, certo? Tiago, Deus abençoe a todos. E aí tá tudo certo. Tchau, Deus abençoe a todos. Tchau.